Música Como que você começou nesse meio artístico? É, é bom saber, eu também não sei. Eu lembro da tua história que era meio barra pesada no começo do pânico, eu lembro de você chorar bastante, assim, foi um negócio meio punk, né, que aconteceu contigo. É, eu, na verdade, assim, meu pai era um bom... Deu desde o começo, pessoal, demora cinco minutos. É, meu pai era um baita empresário, meu pai era um fenômeno em matemática, era muito, morou, fez praticamente a carreira no meio têxtil, ficou 30 anos, e hoje, e aí meu pai, infelizmente, acabou entrando no meio das drogas, né, do álcool, e, enfim, né, a gente teve uma infância um pouco delicada, meu pai com 16, hoje meu pai tá debilitado, né, Teve uma vez, você já tá 10 anos internado numa clínica, tudo, mas ele era um cara muito inteligente que se perdeu aí no meio da galera, dos amigos, né, aquela coisa, ah, amigo, tem dinheiro, é muito legal, quando não tem... E aí se perdeu nesse meio, era alcoólatra e se perdeu. E aí, um determinado momento, meu pai faliu, né, e a minha mãe não conseguiu também segurar a bronca, e isso acontece muito, né, e aí a gente teve que se virar. Tenho vários amigos que aconteceram isso. Só que foi bom pra mim, porque eu criei muitas oportunidades na diversidade, sabe, eu aprendi a ser uma menina, talvez se eu não tivesse passado aquilo, eu não teria corrido atrás como eu corri, então, por um lado, foi muito positivo. E aí, quando meu pai faliu, eu falei, pô, eu, meu irmão, a gente falou, eu, meu irmão e minha irmã, a gente vai ter que se virar. E aí a gente começou, cada um, a falar, não, vamos fazer daqui tudo, e aí tava tudo penhorado, a gente teve casa, carro... Tinha porra nenhuma, né? Não tinha porra nenhuma, meu. Meu pai, assim, chegou a ajoelhar falando assim, pô, não deixa a minha casa embora, né, a casa da granja, que era um sonho que eles tinham, e a casa tava praticamente penhorada, e um monte de criminalista atrás de mim, eu era uma menina, né, eu tinha, sei lá, 20 anos, né, e os criminalistas queriam... Uma linha de tudo, é? Total, e aí eu falei, pô, vou ter que ter uma mentalidade aqui e tal. E aí eu falei, bom, vou me virar. E falei, vou trabalhar no shopping. Aí comecei a trabalhar no shopping, fiquei na Elos, depois trabalhei numa loja... Porque o primeiro emprego foi loja de shopping. Não, meu primeiro emprego foi de panfleteira. Meu irmão trabalhava numa empresa de informática, que hoje eu não sei se existe mais, a Microlins. Deve existir, Microlins, né? É, eu acredito que, não sei se fechou... Mudou o nome, mudou o nome, deve ter mudado o nome, né? É do Shark Tank lá, o cara... É, e aí, assim, meu irmão pegou e falou, ó, cara, tem uma oportunidade. Nisso eu tinha uns 16 anos, 17 anos. É do, como é que é o nome dele? Pra você ganhar um troco. Pra eu ganhar um troco. Meu camarada, ele, eu esqueci o nome dele agora. Esse, Semenzato, claro, grande Semenzato. Um abraço pra você. Eu conheço o Semenzato. Trabalhei na tua empresa. Semenzato. Um abraço, Semenzato. Aí, Semenzato, aí, ó. Um grande Semenzato. Pra Carolzinha, pô. E aí, o que aconteceu? Eu fui trabalhar lá. E aí, meu irmão falou, ó, eu sou do telemarketing e você fica entregando panfleto na rua. Eu falei, beleza, vambora. E aí, eu fui. E eram dias difíceis. Chuva. Porque a galera vê onde você chegou. Mas ninguém vê a sua trajetória. E aí, eu ficava na chuva, no sol, mas às vezes me tomava pranchetada na cara. Porque acontece isso. Tem muita pessoa que não tem educação de falar, pô, obrigada. Você veio oferecer o bagulho, é... E aí, eu falei... E aí, uma hora, eu falei assim, poxa, eu quero... Eu ganhava um dinheirinho, mas era um troquinho. E aí, eu falei, não, agora eu vou trabalhar no shopping. E eu sempre... Eu, graças a Deus, eu tinha um poder de comunicação legal. Então, eu falei, pô, vou procurar emprego. Peguei meu currículo e fui um belo dia pro shopping. Aí, eu já tinha uns 19, 20 anos. Comecei a entregar meu currículo. Aí, a Elos... Fui trabalhar na Elos. Virei subgerente, fui subindo. E aí, no mesmo tempo, eu fazia faculdade. Porque eu fiz dois anos de nutrição. Não deu pra minha mãe pagar. A gente começou a ficar sem grana, né? Teve que parar. Teve que parar. E aí, eu peguei e falei, bom... E fiz um ano de educação física. Eu falei, ah, eu vou tentar conciliar. E aí, eu ficava no shopping. Trabalhava de manhã no shopping. E à noite, numa academia. Só que teve uma época que eu perdi a faculdade. Eu não fazia mais faculdade. Porque eu... Quebrou. A gente não tinha mais como fazer. E aí, eu comecei a trabalhar. E, gente, não faz isso porque é errado, tá? Foi uma situação... Eu acredito que foi melhor que você não ficou fumando maconha. Não canta, né? Foi a melhor escola pra você, no teu caso. É, é uma situação que não é legal. E aí, eu falei, bom, vou trabalhar e continuar, né? Só que um belo dia, o dono da academia falou assim, eu sei que você não tá estudando. E eu fiquei com a cara, tipo... Meu, eu falei, não tô estudando. No chão. Morrendo de vergonha, porque eu dava aula. Imagina. E aí, eu falei, putz, meu, menti, entendeu? E agora, vou ser demitida. E aí, o Marcelo, que eu tenho uma grande admiração, de uma academia da granja, falou assim, olha, só que tem um negócio. Você é uma menina dedicada e muito esforçada. Então, eu quero que você continue na empresa. Você não vai... Mas... Mas... É... Em outra área, mas eu não quero que você perca o emprego. Porque eu sei que você precisa... E aí, eu fui ajudando, né? Minha mãe, meu pai. Cara, gente boa. Muito. Sou muito grata ao Marcelo. Podia ficar puto com você e falar, vai embora. É porque se bate a vigilância... É, então. É. Exatamente. Exato. Foi errado, mas... O CREF e tal, essas paradas aí. Foi super errado. E aí, assim... E aí, eu fui me mexendo em tudo. Trabalhava nesses dois empregos. E, na época, eu peguei a época do PCC. Aquela época que o PCC tava na rua. Eu lembro de... E tal. A baba, foi. E eu não tinha o que fazer. Eu pegava trem e metrô. Eu pegava trem e metrô. E, às vezes, eu ia à baixada. Porque eu tinha medo. Eu falava, pô, vou tomar um tiro. Sei lá, né? Então, eu passei várias coisas. Eu pegava trem. E aí, até hoje, eu contei no meu Insta uma história que eu tava no ponto de ônibus. E eu tava com uma sacolinha, né? Nas minhas roupas. Tava mó chuva. E o guarda-chuva estourou o guarda-chuva. E, meu, estourou a minha sacola. Começou a varr roupa pra todo lado. Puta que pariu. E tal, no meio da farela, aquele tipo perrengue chique, sabe? E, meu, todo mundo tentando me ajudar, os caras do ponto. Não, deixa eu te ajudar. E calcinha voando. Eu falei, meu... Nossa, velho. E aí, puta... Meu, cena, mas foi uma cena que mudou a minha vida. Eu falei, eu quero mudar de vida aqui. Eu vou fazer diferente. Não quero mais passar por isso. Não quero. Aí, um dia, eu fui fazer umas... Aí, eu falei, vou fazer evento. Falei, vou sair do shopping, vou fazer evento. Porque umas amigas minhas falavam, ó, dá pra ganhar uma grana legal. Fazer evento, ser menina de estande, as coisas de feira, tá, tá, tá. Tudo, né? E, por sorte, Deus me abençoava muito e eu passava nos testes. E, às vezes, exigia altura, exigia que você tivesse um pé... Você não é tão alta, né, Carol? Não. Você é mais baixinha. Eu tenho 1,61. É baixinha. E aí, eu ia nos eventos, meu, era aquelas mulheres fenômeno. Tipo, de forma uma, eu falava, meu, eu não vou passando isso aqui. Mas você sempre teve corpão. Eu sempre fui uma encorpadinha. Aí, eu falava, pô, mas eu não vou passar. Daí, eu ia na entrevista e, pumba, passava. E aí, eu ficava feliz. Porque eu falava, pô, falava, as meninas super... Ela deve ter até trabalhado com a gente. Na sala automóvel. Eu trabalhei uma vez, na Volvo. Ah, na Volvo. E trabalhava na Fiat. Nós fizemos Kia, fizemos Fiat. Fiat muitos anos. Muitos. Muitos anos. Antes, fizemos Kia bastante também. Mas, enfim, aí você fazia as feirinhas. Daí, eu fazia as feiras. Nossa, eu lembro uma época que você tinha calçado 35. E eu calçava 36. E aí, a minha tia falecida também, eu falava, tia, eu não vou perder. Daí, eu pegava... Pegou uma faca, cortou o seu pé. Não, eu ia com o pé apertado e chegava a noite. Nossa. Minha tia falava, não, põe na bacia com gelo e tal. E eu ia, porque era uma graninha legal. E minhas amigas falaram, cavamos aí. Caralho, por causa de 35, 36. Que caralho é isso? Que eles têm uma modelagem de pé. E eu admiro muito essas meninas, inclusive. Desde panfleteiros, todos eu faço questão de ir na rua falar. Esses que às vezes entregam, né? Eu já namorei, imagina que a gente trabalhava com isso. A gente fez muito salão. Eu fiz o D, a gente fazia um monte. E conversava com as meninas, você falava, meu, como é que vocês aguentam? Sim. Ficar o caralho. A gente, o dia inteiro lá de tênis, você cansava. Pô, aquilo matava, né? As meninas com o salto desse tamanho. Esgotava. Esgotava, né? Você fala, como é que vocês ficam em pé, cara? E fica oito horas em pé. As pessoas falam, é fácil, não é? Que fácil, né? É difícil. Que fácil, né? E manter a elegância. E a pose, é lindo. E os babacas enchendo o saco. Nossa. Nossa. E aí, assim, e eu admiro muito, inclusive, essas pessoas. Eu paro toda vez na rua. Eu dou atenção, telemarketing me liga, eu dou atenção. Eu sou assim com o Hare Krishna. Você foi Hare Krishna, é verdade. Eu dou atenção. Que também não deve ser fácil. Não, é. E aí foi isso. Aí, um dia, um belo dia, eu estava numa feira e uma menina do nada me parou. Era uma feira de moto. Ah, então, pô, o Mion te viu numa revista, porque eu tinha saído numa revista, Nua, na Sexy, como ringue grão. Antes de... Não, no meio dos eventos. Não, antes de fazer TV, antes de tudo. Antes de tudo. Eu tinha feito essa revista. Ah, eu não sabia, caralho. É, eu fiz a minha primeira revista, Nua, né? Nua, eu fiz essa... E você recebeu o convite fazendo evento, o cara viu você. Fazia evento de luta, e aí eu fui crescendo, né? Fui fazendo muito legal. É. E aí eu me chamaram. Eu não sabia, que louco, velho. Aí você fez a revista. Aí eu fiz a revista. Pela dica, hum, hum. Tal, né? Pela garateca. E foi tranquilo ou foi... Nessa hora nem pensa muito, né? Vamos. Não, o fotógrafo tá acostumado também. Não, eu tô falando mais você. Não, mas eu tomei um gorosinho. Você tomou um gorosinho. Tomei, tomei, tomei. Um monte fala que toma um gorosinho. Tem que ver, eu assisti Verdade Secreta. E se baseia lá, sei lá, fica no espelho, né? Toma um gorosinho. Que a minha sensualidade, como diz o Bola, é de pinguim, né? Não, a da Carol nunca foi muito sensual, cara. Nunca, zero. Mas eu ria tanto com ela. Zero, zero. Porque as meninas, tinha vezes que tinha que ir o bolinho e tal. Vigilou por Deus, cara. Aí, Carol. Olha aquele corpo. É. Dá uma dançada. Carol, que isso, cara? Ela fala, bicho, eu não sei. Eu sou eu. Era normal assim, cara. Eu era assim. E aí... E o bicho, a gente ria. Eu dava tanta risada com ela. Eu zoava tanto. Meio risada do Silvio, não? E aí, poxa, ele me viu, o Mion. Me viu e mandou essa menina falar comigo. E aí eu falei, meu, mentira, né? Imagina que o Marcos Mion vai olhar pra mim uma revista. Nada a ver. Daí ela me ligou. Atenção, esposa do Mion. Que filha da puta. Olha aí, ó. Ele fica vendo a revista que não é pelada. Olha o que ele fica vendo. O paradão do Mion. Não, mas isso faz tempo. Agora o Mion já tá um homem evoluído. Já. Vixi. Família. Mas vamos lá. Aí te viu e te chamaram lá. E te chamou pra fazer o programa dele. Aí ele me chamou. E aí a menina me ligou. Chamou a Sofia. Me chamou. Ah, aqui na Record e tal. Cheguei lá. Uma baita fila de mulher. Mulheres lindas e tal. Caralho, mulher pra cacete. Aí ela falou, ó. Vem cá. Vamos falar com o Mion. Cara, eu comecei a tremer. Eu falei, putz. E entrei o Mion, tipo, super bem vestido, terno e tal. E eu tava de boa. Porque eu sempre fui de boa. Uhum. Verdade. Isso é verdade mesmo. Aí eu cheguei de tênis e tal. Aí ele falou, ah, legal. Vou avaliar aqui. Aí eu fui embora torcendo. Falei, tomara que dê certo. Vai ser muito bom pra minha carreira. Orei pra caramba, né? Aí no outro dia me ligaram. Pô, o Mion gostou de você. Ele quer que você grave uma matéria. Caralho, que louco, Mion. Cara, nunca tinha feito nada. Nada. Falei, vou abraçar. Cheguei, abracei. E o Mion falou, ó. Pode contratar a menina, pô. Acho que ela é legal pra assistente e tal. Fiquei dois anos no Mion. Aí passou o tempo. Eu falei, pô, já vi que não tem mais pra onde eu ir, né? Não tinha mais espaço lá. E aí eu falei, vou pros Estados Unidos estudar. Eu queria fazer inglês. Eu falei, ah, vou estudar. Vou pra Califórnia e tudo. Saí do Mion. Fui pra Califórnia. Fiquei oito meses. Ah, você foi? Fui. Putz, que legal, cara. Eu também não sabia disso. E aí veio a situação do BBB. Também que ninguém sabe, quase. Uma menina me procurou. Chamava Juliana. Lá nos Estados Unidos? Não, antes. Eu tava aqui. Antes, tá. E ela me mandou, quando tava no Mion, ó. Poxa, no Facebook. Eu acho que o seu perfil tem muito a ver com o BBB. Vai ter seleção. Era no Hotel Pestana, aqui em São Paulo. Eu falei, ah, tá bom, né? Vamos ver. E aí peguei, saí do programa e fui. Fui na reunião. Meu, era uma cadeira, assim, com uma galera te olhando, sabe? Você parece que você tá na prisão, né? Aí eu fui, tudo. Aí foi na primeira entrevista, eu fui pros Estados Unidos. Eu falei, ó, se eu passar... Eu volto. Eu volto. Vamos ver o que que vai dar, né? Daí, a menina me ligou. Chegou novembro, dezembro, a menina me ligou. Falou, ó, você passou pra segunda etapa. Você vai falar com o Boninho no Rio. No Winstor. Era no hotel. Isso na barra. Aí era o Boninho e mais alguns. Eu falei, pô, beleza, né? Vou, voltei pra cá. Você nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Eu voltei por causa disso. Aí eu fui, passei. O Boninho foi super gente boa comigo e tal. Perguntou várias coisas, a galera lá. E aí eu fiz os exames. Eu falei, ah, legal. Acho que rolou. Lógico. Só que aí não rolou. Eu fiquei entre as, tipo, vamos supor, 30 e eu não entrei. Aí eu fiquei meio chateada. Pô, meio? Você voltou dos Estados Unidos. Caralho, puta que bosta. Aí eu falei, bem, minha tia tinha falecido bem nessa época. Eu tava nos Estados Unidos. Minha tia era super próxima a mim. E aí minha mãe não me contou, porque eu tinha que ir pra seleção no Rio. E aí eu falei, puta, meu. Fiquei muito chateada. Eu falei, bom, não era pra ser. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu dei uma relaxada.